E atenção, meus ouvintes de Mato Grosso do Sul, quem ouvir esta mensagem, faça com que ela chegue à dupla Milionário José Rico. Oi, 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 olha, o que que ele tá falando é a Madalena, vem, vem logo que o povão todo tá esperando o cem, tá bom? Sua, aqui, Isabel, vem, cês tem que vir pra Santa Fé, urgente! Ai, uma festa tão sensacional, os campeões que eu não tenho brasileiro, nesta festa bonita em Santa Fé do Sul, Neste domínio espetacular, aonde muita gente vem, vai, uma salva de palmas, um aplauso para o Vídeo. A nossa saudação a todos que aqui se encontram, nesta festa maior de Santa Fé do Sul. Gostaria de contar com a paciência de todos, para o grande show deste dia, O show do ano, com a dupla sensação da música sertaneja brasileira, que é Milionário José Rico. Já receberam a nossa mensagem. Estão a caminho, eu gostaria de contar com a cooperação, com a paciência, porque Milionário José Rico já estão a caminho desta festa. Para o português, na grande Vingabe de um mil novecentos e setenta, Herói. José Rico de Deus, será que essa gasolina dá pra gente chegar até lá? Olha, não sei não, não sei não. Se não me engano, já era, viu? Se não me engano, já era. Alô, meus amigos, alô, meus companheiros, alô, meus irmãos da música sertaneja. Eu quero lembrar a todos que dentro de mais alguns instantes, eles estarão aqui sim, Milionário José Rico.